E aí galera, tudo certo? Mais um jogo aqui pra vocês Pronto galerinha, resolvi Hoje é mais um jogo Eu vou ver se eu faço todos os jogos das quartas de final hoje Não vem não, eu vou fazer Falta esses dois jogos, Gemini Storm contra Shin Teikoko Que no caso é esse de agora E tá faltando também Zeus contra Hakuren E esse aí vai ganhar o torneio Eu acho que o colégio Zeus, Zeus leva, cara Então, vamos Vambora Olha, é dano, Shin Teikoko Shin Teikoko, rapaz Shin Teikoko, quem vai ganhar, velho? Puta que pariu Shin Teikoko Teikoko Gakui Aqui vamos, velho Vai fazer umas coisas aqui Não é interessante porque tem uns jogadores aqui do... Todos os jogadores da... O jogador não tá aqui, mano Tem dois que não é, hein Pera aí, galera, rapidão Pronto, galera, resolvi Tá tudo normal agora Mas o problema é que as duas jogadoras que faltavam Que no caso era... Estar aqui, ó As duas, Pandora e... Remu Elas não tem que ficar no nível 1 Por isso que eu botei elas na seca Pra elas não atrapalharem o ataque Então quer dizer que... Que a Gemini Storm tem grande chance de perder só por causa disso Porque eu fui idiota Vamos lá, galera Vamos lá Rolou a bola aqui Para... Para esses dois times jogar Meu Deus Não, quero dar a minha taqueta especial Vai tirando No lugar só de pé não Não é bem, eles estão tirando a Slider Isso é erro, mano Os dois buchos estão... Portentos, velho Uniforme é quase igual Gravitation Vem Nossa, ele veio mesmo, velho Foda-o Bicho tá bravo no meio Oi, o bucho veio Não sei o que fala de quem Que vai no meu... Como é eu, tá Pera aí Eu vou botar esse bicho aqui na... Oh, a menina que tá... Que tá no... No level 1 Tadinho Venha Venha Pera com o meu gravitation Toma, saco Era pra ter Guardado pra guardar o negócio Mas acho que ia ser gol, cara Então Ai, pô, mano Pera com o gravitation Eu nem sabia Boa Caraca, os caras estão vindo pro ataque, velho Quem disse Quem falou que os caras não iam vir pro ataque Aí, tá vindo, mano O que que é? Agora que eu nem cu Agora que eu nem cu Mano, agora que eu nem cu, velho Meu, meu goleiro não tem nada de bom De chute, mano Vem, gravitation, vem Tenta Tenta a sorte, mané Que é gravitation, rapaz Cara, eles tão só trofando o meu TP, velho Tão só trofando o meu TP, eles, cara Tão só trofando o meu TP Filho da puta, esse puta Filho da puta, mano Gravitation, vai pegar a bola, rapaz, tá boa Tá leve um, mas tá ajudando Aí sim Aí sim Puxa, leve um, mas, 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 mas ela ajudou agora Ai, mano, vai pegar com o Cyclone ou o Double Cyclone Não pegou, chupou, mané Chupou, mané, toma aí Eu vacilei agora Vou tentar chupar, velho Ia ser lindo Se eu não vou lá, se eu não vou lá, se eu não vou lá, se eu não vou lá Ele tem o que, mano? Ele tem beatpunk? Bom, isso Tome Tadinho Tô falando que o tempo acaba muito rápido Já, 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 já acaba o mesmo tempo, mano Porra, velho Deixa eu roubar, pessoal Não quero usar técnico, técnico, assim Be, 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 passe Caramba, jogador Estou cansado já, velho Meu Deus Double Cyclone É bom que o jogo não gasta o tempo Isso é bom Vai, vai, vai Não, minha filha Vai, pega a bola Nossa, quase deu uma vacilada, hein Você é doido Vamos lá Nossa, nossa técnica mais poderosa Universe Blasto, Blasto Segura, quero ver Ah, não usou técnica, não, né Coitado Gol, lasta, gente Gol, da Jiminy Stone O problema da... Desse jeito é que ele não usa técnica, mano Tem vezes que ele usa, tem vezes que ele não usa O problema desse jeito é isso, cara Tá passando aqui, velho Tá passando aqui, velho Taxi mark do burguinho Do burguinho Do burguinho Do burguinho Continua Vai Toma aí, ó Sério Sério que eu não, nem um takedone Que eu posso dar Vai tomar no cu, mano Meu, que até acabou fácil, mano Que isso, mano Agora ele usa técnica Quando eu uso normal, ele usa 1 a 0 Acaba o fim do primeiro tempo 1 a 0 Pra Jiminy Stone Mas se eu tiver a perna de verdadeira Pode vir com o ataque, rapaz Mas eu não deixarei Meu último graviteiro Pros cara Ai Ah tá, tava de botão alto Pegou a bola Pega um caralho Vem Pega aí Pega aí o meu Astro Breaker Usa Bistofang Vai Usa Bistofang Quero ver Vai, usa Bistofang aí Pra tentar pegar a minha bola Mano Que bosta Gente Caralho Esse gente é quebrado, cara Eu uso técnica Ele não usa até ele, mano Tomar no cu Vai ser genta, cara Tinha Minestorm 2, véi Fazer o que, né O jogo O jogo não tá acirrado Como os outros Ela vai passar Gente, que lhe tá Eu sou eu, mano Tem um tiro a mão de TP Segundo pra ela, né E ela tem um back-to-médio Então eu uso um chute Não é bom Pra, pera, ver Mas vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra acabar de mim Subscan ou fez É defesa ou fez Deu dois Ai, rapaz Vem, ele é a vossa nono Nossa, um caralho Falta, vissos desgraçados Seja ruim Ai, se não fosse o Genda O time tava 0x0 ainda, mano Ou 1x0 Se não fosse o Genda O Genda dele tá muito duro, cara Cara, a gravitação é muito forte, mano A gravitação, véi Caraca, a peso é uma habilidade forte A gravitação, véi E galera, a Zeus vai ser, vai ser com o TP infinito, Zeus Porque Porque no jogo de Super 11 O, o, o primeiro Porque eu tô jogando, o terceiro Primeira DTP infinito Eu vou fazer igual no primeiro jogo Variar foi impedimento Akatsuba, o nome do cara Akatsuba Eita, quanta falta, véi Meu Deus Tá, dos caras, os caras não chutam pro gol, véi Tá demorando, os caras não querem chutar pro gol, véi Vigi 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 que até agora eles vêm Não, não vieram Possivelmente se fuderam Bora marcar mais um gol só pra ficar marcado com a história VGER Ah, vamos Vire Boa, bae! Oh, 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 oh. Acabou, perderam, que bom Acabou, fim do jogo Dois para Geministorm, misericórdia Tem coco, tem coco